A União Europeia resolveu fechar a fronteira por 30 dias para tentar combater o coronavírus. O prazo pode ser ainda maior, de acordo com a chefe do bloco. Depois de Wuhan, na China, ser considerado o epicentro da Covid-19, os números de contaminados na Itália continuam preocupando as autoridades. A decisão veio depois que diversos países como Espanha, Alemanha, França, Portugal, Portugal, Polônia, Grécia e Bulgária fecharam fronteiras e registraram acesso de turistas aos países. Nos próximos dias, líderes do bloco devem decidir como ficarão as negociações entre os países com tantas restrições impostas entre os cidadãos.